Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Oi pessoal, talvez alguns de vocês saibam que nós estamos com uma campanha no Catarse para produzir um documentário chamado Vestindo Histórias, para falar sobre como o vestuário pode nos ajudar a compreender melhor as pessoas e os períodos que estudamos. E, para mostrar na prática como funciona a arqueologia experimental e o processo de recriação de roupas históricas, o documentário será feito em parceria com a Pauline Kirchner e a Tupaguerra, do traje Brasilis. Para a reprodução, escolhemos um traje que teria sido utilizado pela Maria Mina, uma mulher africana que viveu em Desterro, o antigo nome da cidade de Florianópolis, e que se tornou comerciante e, dessa forma, conseguiu comprar a sua liberdade e também a do seu sobrinho. Ela é uma figura pouquíssimo conhecida e, por isso, foi escolhida para fazer parte do documentário. E, em homenagem ao documentário, hoje eu vim falar aqui um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, sobre a história social da moda. E, para isso, eu vou me basear nos livros O Império do Efêmero, do Gils Lipovetsky, e no História Social da Moda, da Daniela Kalanka. Bom, para começar, é importante saber que existem sociedades de costume e sociedades de moda. Segundo Lipovetsky, na sociedade de costume, não é possível que modismos apareçam e ganhem uma importância que façam com que eles durem, porque nessas sociedades, os costumes e as roupas estão ligadas ao passado e devem dar continuidade aos valores do grupo, da família, da religião ou da região em que eles se encontram. E as modificações que podem surgir nas suas roupas e hábitos, em geral, refletem posições dos seus governantes ou trocas culturais com povos estrangeiros, e, às vezes, até por conta de guerras, como quando os trajes mongóis tornaram-se uma regra na Índia após a sua dominação. Então, nessas sociedades, é mais importante perpetuar simbolismos para a identificação social e para a própria estrutura dessa sociedade. E é por isso que não há de se falar em moda na Altidade Média ou na Antiguidade, porque essas sociedades criavam barreiras para a expressão individual e não dão espaço para mudanças que simbolizam simplesmente a vontade de mudar, ou um desejo pelo novo por destaque individual. Para vocês terem noção do que eu estou falando. No Antigo Egito, por exemplo, o mesmo tipo de toga túnica, que era comum aos dois sexos, durou por quase 15 séculos. Na Grécia, o peplo, aquele traje feminino que a gente imagina automaticamente quando pensa nas gregas, se perpetuou da sua origem até o século VI a.C. A mesma estabilidade pode ser percebida na China, na Índia e nas civilizações orientais tradicionais, onde o vestir só excepcionalmente admitia modificações. Já nas sociedades de moda, a opção de ruptura e as escolhas são mais diversas. O comportamento e o vestuário têm um caráter mais individualista, focado no presente, na mudança, no consumo e na quebra de tradições. Essas sociedades só começam a surgir depois da metade do século XIV. Isso porque é nesse período que surge algo radicalmente novo, que é uma diferença nítida no vestuário para homens e mulheres. Curto e ajustado para o homem, longo e justo para a mulher. Essas mudanças causaram uma verdadeira revolução, que lançou as bases do modo de vestir do mundo ocidental moderno. As modelagens passaram a destacar os atributos físicos dos diferentes tipos de corpos e voltaram a atenção não apenas para as figuras de poder, mas para os indivíduos comuns, que reivindicavam o seu momento de destaque através da roupa. Após esse período, a moda não se limita simplesmente às roupas e nem a sistemas supérfluos. O seu conceito mais amplo engloba o mobiliário, objetos decorativos, a linguagem, os modos, os gostos, os artistas que se popularizam, as obras culturais, entre mais um monte de coisas. Ela passa a tratar de um conjunto de fatores políticos, econômicos, sociais e culturais que permitiram que determinado comportamento ou item surgisse e se popularizasse. E essas coisas param de ser simplesmente um fenômeno ocidental ou um caso raro. Vira algo que é pensado, planejado e que se torna fonte de prazer através da mudança, especialmente durante o Renascimento. E, com a expansão da moda, o poder social dos signos no vestuário cresce, traz a distinção social e causa também uma verdadeira briga entre nobres e burgueses. Com o desenvolvimento do comércio e dos bancos, começam a aparecer os novos ricos, que se cobrem de joias e de tecidos finos que batem de frente com os itens que eram ostentados pelos nobres de sangue e que, às vezes, nem tinham o mesmo poder aquisitivo dos novos ricos. Então, pra impor uma distinção no vestuário, que devia lembrar a cada um qual que era o seu lugar e o seu estado na ordem hierárquica, parece até umas coisas que a gente escuta hoje em dia, as leis suntuárias passaram a se multiplicar na Itália, na França e na Espanha. Essas leis determinavam quanto de ouro alguém de determinada camada social poderia ter em uma peça de roupa, quem poderia utilizar pérolas, o uso do veludo, essas coisas. Mas elas não adiantavam de muita coisa e os únicos que seguiam realmente essas vedações estritas eram os escravizados, que também eram submetidos a leis desse tipo. Já os camponeses nem sabiam que isso existia. Pra eles, a moda só veio chegar muito, muito depois. Entre os séculos XVI e XVII, a confusão no vestuário aumentou, porque a ideia de moda começa a se propagar em novas camadas sociais. Ela penetra a média e até a pequena burguesia. Entre os advogados e comerciantes, que adotavam um grande número de tecidos, tocas e bordados utilizados pela nobreza. No século XVIII, é a vez dos pequenos artesãos passarem a adotar peças de moda e utilizar até as perucas aristocráticas, como é tão comum a gente ver nos filmes. No século XIX, é uma popularização cada vez maior das peças de moda. E no século XX, a gente tem uma explosão máxima de consumo. Então, após seis séculos de transformações, nós chegamos à sociedade de moda como nós conhecemos hoje. O problema é que é muito fácil esquecer que as roupas que nós usamos têm uma história quando nós estamos inseridos em uma sociedade como essa, com essa nossa velocidade de consumo. Porque pensa bem, pensa na quantidade de roupa que vocês têm e quão fácil é ter acesso a elas. Quão rápido a gente compra e descarta peças. Existem tantos tipos que parece que as nossas roupas são simples escolhas pessoais, que é só uma questão de, ai, é o meu estilo. Ou então, ai, comprei porque estava barato e pronto. E embora a ideia de moda seja permitir a expressão individual, há algo que não pode ser esquecido. Que é que tudo que é produzido percorre um longo caminho até chegar nas nossas mãos. E que pra uma peça surgisse, foi preciso que o seu tempo e a sociedade em que ela surgiu permitisse que ela existisse. E mesmo que hoje haja um consumo massificado, ainda tem muita coisa que nós podemos contar a partir de uma roupa. Se eu for explicar de um jeito rápido, pensa o seguinte, hoje quase todo mundo usa jeans, certo? Mas, até que isso fosse possível, nós tivemos que passar por várias etapas. Primeiro, teve que haver tecnologia suficiente pra produzir o tecido com o qual os jeans são feitos. Também foi preciso que houvesse uma demanda por um tecido com essa forma. Então, que ele passasse a ser utilizado nas roupas, inicialmente dos trabalhadores, e que isso fosse representado no cinema, pra criar uma demanda entre os consumidores. O que fez com que essas calças se tornassem mais populares nas lojas ready to wear ou preta-porter. Que são essas lojas com as roupas prontas, que a gente só entra e compra. E pra que elas ganhassem uma escala quase universal, sendo utilizadas por diversas pessoas, independente de idade ou gênero, foi preciso haver não só uma representação em filmes e entre celebridades, mas também que ganhasse força o movimento de contracultura, que popularizou ainda mais os jeans. Além disso, nos anos 60, quando os jeans ganharam realmente maior proporção, havia simpatia pela ideia de uma roupa que rompesse barreiras sociais. E, em História Social da Moda, a Daniela Kalanka explica que alguns sociólogos chegam a dizer que a parte da popularidade dos jeans deriva de um sentimento de apreço pela democracia, pela igualdade, a independência, a liberdade e a fraternidade. E que tudo isso estaria representado nessa peça de roupa, que seria universal. Ou seja, não é só um acaso que os jeans têm alcançado um sucesso tão grande. Isso se deve a uma sucessão de fatores. E, analisando esses fatores, nós conseguimos extrair um mínimo de informações dos têsteis e outros itens de modas, mesmo que sejam tão comuns como um par de jeans. E pra saber mais sobre as pessoas que utilizam esses trajes, é preciso considerar também o local onde elas estavam inseridas. Porque, mesmo hoje, todas as sociedades possuem costumes de vestimento, sejam elas mais rígidas ou mais leves. E esses costumes ajudam a definir a identidade das pessoas e a maneira como elas se veem, o jeito que elas querem que sejam vistas pelos outros, as nossas noções de beleza, modéstia e vergonha. E conforme esses costumes se modificam em uma sociedade de moda, os hábitos de consumo e as roupas refletem essas mudanças. Todos nós consumimos moda. Não importa se tentamos fugir disso ou se dizemos que não consumimos modismos. Porque, de alguma forma, você é influenciado quando está inserido numa sociedade de moda. E pra finalizar, deixa eu dar um exemplo sobre como a moda se infiltra em tudo. Mesmo no que nós não esperamos. Tipo, pensa no estereótipo do intelectual blasé, que fuma e bebe café compulsivamente. Até hoje, essa é uma combinação que está na moda. Mas isso tem origem lá no século XVII, quando os autores desse período, como o Chivel Busch, recomendavam essa dupla de tabaco e café pra estimular a mente e ajudar a desenvolver os trabalhos intelectuais. Posteriormente, os dois itens se popularizaram. O café se torna o combustível dos trabalhadores e o tabaco, que antes era majoritariamente consumido na forma de rapé ou nos cachimbos pela elite, se torna extremamente popular quando os cigarros surgem e alcançam os mais variados tipos de grupos. E essa combinação continua a fazer sucesso, como um arranjo que parece que sempre foi assim. Algo até natural. E a mesma coisa acontece com o cigarro e o álcool, que se enraiza no meio criativo por conta dos autores do romantismo. Então, mesmo sem saber, nós somos influenciados por costumes antigos que refletem as nossas pretensões e a forma como nós nos vemos no mundo. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Então, não esqueçam, por favor, de contribuir com o nosso documentário, porque ele vai ser uma campanha tudo ou nada, então se nós não chegarmos à meta, ele não vai sair do papel. E a gente tá muito empolgado pra fazer isso acontecer. Muito obrigada por acompanhar o nosso canal e até a próxima!